Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Galera, voltamos com mais The Witcher no canal e eu já tava morrendo de saudades, mano. Sério, eu não vi a hora de trazer mais conteúdo da franquia, mas não tinha nada pra comentar, né? Mano, agora é a hora. Como vocês sabem, nós lançamos um vídeo recente falando e dando os nossos pitacos, né? Sobre o anúncio oficial do novo jogo da franquia, mas algumas coisas ficaram pendentes e outras eu gostaria de debater com vocês aqui neste novo conteúdo também, beleza? Se você ainda não viu o último vídeo, né? O primeiro vídeo que nós postamos, dá uma olhada no cardzinho que vai passar aqui e fique por dentro de tudo que foi falado lá no anúncio oficial, tá? Já peço que deixe aquele trocado pro seu bruxo no botão do like, vai lá, aperta, não custa nada. É rapidinho e realmente me ajuda, tá? E se não for um inscrito do canal, saiba que você, sim, é muito bem-vindo aqui também. Peço que conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives, né? E se você acabar gostando, meu, fica o convite aqui pra que eu possa compartilhar meu conteúdo com você todos os dias. Bom, a produção de um novo jogo da franquia The Witcher é real, o hype existe, o medo também, né? Por conta de cyberpunk, hein? Mas antes de falar o real assunto do vídeo, eu preciso comentar com vocês uma coisa que eu deixei passar no vídeo anterior, tá? Lá eu comentei com vocês sobre a escola do Lince, porque, sim, esse medalhão que foi colocado ali, né? Na apresentação e tal, enfim, parece mais com um Lince, né? Um gato do mato e tal, do que o medalhão que já é conhecido na franquia como o medalhão da escola do gato. Eu expliquei pra vocês o que se sabe sobre essa escola do Lince, mas, galera, me parece que o lance não é canônico. Eu sempre achei que fosse, mas parece que não é. Pelo que eu pude pesquisar, a escola do Lince, ela não é canonizada na franquia. Existe toda essa história numa wiki famosa, mas que não é oficial de The Witcher, tá? Então, sabendo disso, eu penso de duas uma. A aparição desse medalhão na divulgação pode significar um redesenho completo do medalhão da escola do gato ou, talvez, a canonização da escola do Lince. Porque, eu repito, pra mim, isso é um Lince até que me provem o contrário, tá? Mas, deixa a sua opinião no vídeo aí. Comenta qual das duas ideias estaria mais correta ou, se você tiver uma terceira, uma diferente, eu adoraria saber. Bom, agora vamos lá. O jogo foi apresentado com a frase, uma nova saga se inicia e tal. E isso, como eu comentei com vocês no vídeo anterior, poderia indicar realmente uma nova história com um novo protagonista e tudo mais. Poucos minutos depois, eu vi uma enxurrada de comentário nas redes sociais, no próprio vídeo, né? De uma galera aí comentando que, se o jogo não for com o Geralt, nem iriam jogar, não iriam comprar e tal. Claro, galera, que é opinião do momento, né? Mas opinião a gente respeita e pronto. Ok, tudo bem. Eu, Galil, eu realmente acho que o lance de iniciar a nova saga é com tudo novo mesmo, nesse caso. Não só um protagonista novo, como também uma escola nova, talvez. Se essa questão aí do Lince se concretizar como canônica, né? Futuramente aí. O jogo número 3, né? O The Witcher 3, ele termina de uma maneira que, pra mim, o Geralt tá se aposentando. Acabou, né? Ou tô errado? Comenta aí. Ele pode fazer pontas em novos jogos? Não só pode, como deve, tá? Isso precisa acontecer. Quem sabe até uma DLC com ele em uma aventura única no novo jogo e tal, beleza. Seria do caramba. Mas protagonizar uma história nova, somando a questão de como termina o 3, com o medalhão que não é o do lobo, mas o lance de uma nova saga começando. Sério, pessoal, não esperem muito o bruxão que vocês conhecem como protagonista. Não me parece que isso vai ser uma continuação da história do Geralt, ok? Pode acontecer? Pode. Só a CD, quem sabe, hoje em dia é isso. Mas, de acordo com essas coisas que eu comentei, eu não acho que vá acontecer. Mas, como eu comentei lá no nosso grupo de Telegram hoje, tá ligado? Pra mim, seria tudo novo. Com isso, né? O estúdio, ele teria maior liberdade criativa pra fazer o que quisesse, meu. Sem se preocupar com a referência dos materiais que já existem sobre o personagem X ou Y. Sabe aquele medo de a gente não pode errar aqui porque os fãs já conhecem isso, isso e aquilo? É só minha opinião, tá, pessoal? E por isso que eu sempre falo pra vocês comentarem no vídeo. Eu tô louco pra saber mais a fundo o que vocês acham dessa questão. Mas eu acredito que se fizerem do zero, eles estariam, né? Se isentando de pecar em um momento ou outro, né? E criar algo totalmente desconhecido, digamos assim, com o apoio, tal, dos produtores originais, do criador original, tal, enfim. Cara, eu sei como o fã funciona. Eu sou fã de tantas coisas, né? Pô, eu sei que quando aparece um furo lá numa história de Assassins, por exemplo, eu quero morrer. Porque é a empresa mesmo que faz. Só que daí eu falo, mano, não faz sentido. Isso não tem coerência com aquilo outro que eles fizeram lá atrás, entendeu? Eu fico puto. Mas quando eles criam algo que é totalmente novo, né? Pô, não tem como eu reclamar de alguma coisa. Porque é novo. Eu tô vendo aquilo pela primeira vez. Não tem ligação com nada que eu já vi, tal. Então, eu acho que a pegada mais segura seria essa. Mas, repito, é opinião do Liu. E até legal, já pensou? Como eu falei, né? A participação do próprio criador da franquia na construção desse novo personagem pra dar ainda mais peso e valor pro público aí mais sisudo. Quanto a lore, né? Esse tipo de coisa. Se é canônico ou não é, tá ligado? Sabe aqueles esquemas que o Toriyama sempre faz nos novos filmes e games de Dragon Ball? O cara faz questão de criar e desenhar com as próprias mãos aí o novo vilão, tal, que é apresentado. Isso é até colocado como ênfase, né? No marketing do produto pra dar peso. Eu não sei como que anda a relação da CD com o produtor, com o criador original, já que há um tempo atrás eles, né, trocaram farpas aí. Mas depois eu acho que ficou tudo bem entre eles. E eu acharia super legal o envolvimento dele na criação do personagem. Nem que fosse isso, tá ligado? Ó, esse aqui é o Kalil da escola do Pato. E a sua especialidade é o feitiço pulando como minhoca no asfalto quente. Sei lá, mano. Ele nasceu em tal lugar, com X anos, isso, isso, isso aconteceu na vida dele. Sabe, mano, coisas básicas pro estúdio desenvolver aquela história no game e já era, entendeu? Galera, eu adoraria, tá? Ó, eu entendo que o Geralt, ele tem sido desde sempre a alma do negócio e eu mesmo amo esse maluco, sério. Mas, de verdade, ter um protagonista totalmente novo não seria um fator pra eu não comprar o game ou começar a ter antipatia pelo jogo antes mesmo de saber a real ideia, né? Como muita galera já tá fazendo por aí. Tipo, não abraçar a ideia logo de cara porque a CD fez merda com o Cyberpunk e tudo e tal. Mano, aí eu concordo plenamente com você. Sério mesmo, tá? Foi o maior fiasco da indústria, do segmento, né? E essa imagem não vai apagar tão cedo. Talvez, talvez, eles consigam se redimir se este novo projeto for tão primoroso e ambicioso quanto foi The Witcher 3. Mas já criticar porque você não gostaria de um outro protagonista? Sei lá, meu. Eu acho que é um pouco cedo, tá? Ah, Kalil, mas também é muito cedo pra você hypar e tal. Galera, eu concordo real com isso aí. É muito cedo pra hypar. Mas eu, Kalil, eu sou um cara muito pra cima. Isso na vida já, saca? É de mim. Eu prefiro torcer a favor até que me provem ou me mostrem o contrário, tá ligado? Então, desde já, eu sou do time que tá torcendo pra isso dar certo. E, sei lá, mano, vir arrebentando com os dois pés na porta. Porque, como foi dito, né? A Unreal Engine 5, velho, ela é espetacular. Pelo menos é o que a gente tem visto nas tech demos que a Epic Games tem feito e tal, né? E, ah, e por falar em Epic Games, galera, eles já confirmaram que não vão ter exclusividade com a Epic Games, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que uma galera já tá perguntando, pô, é um Unreal Engine 5? Então vai ser exclusivo com a Epic Games? Não, não vai. Beleza? Pra finalizar, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? Eu torço de todo o meu coração pra que a empresa tenha aprendido com esses erros recentes e que demore o tempo que precisar pra entregar esse game. Puts, vai esperar lá quase 10 anos pro jogo sair? Ô, louco, é muito tempo. Sim, é muito tempo. Mas melhor isso do que sair às pressas e queimar toda uma marca, né? Algumas pessoas até comentaram ali, voltando à questão aí do protagonista, algumas pessoas... Tinha me esquecido de comentar isso. Algumas pessoas falaram que, ah, pô, com a Siri seria super da hora, né? Meu, eu também acho super legal se os caras colocarem a Siri como protagonista. Mas isso pra mim seria uma segunda opção, tá? A minha preferência continua sendo por algo totalmente novo, inclusive uma escola nova, né? Teve quem comentou que queria que tivesse até a opção de criar um próprio personagem. Ah, já... Aí não dá não, mano. Aí eu já não curto não, tá? Tudo menos isso. Bom, pessoal, comenta aí. Você apoia ou não apoia um The Witcher sem o Geralt? Funcionaria um game, né, totalmente ambicioso, maior até que The Witcher... Sei lá, mano, sem o Geralt? Comenta aí que eu quero saber. Lembrando que no vídeo eu coloquei a minha opinião e você não tem que se espelhar nela, tá? Se a sua opinião for diferente, soca, bota nos comentários aí, meu. É pra isso que esse espaço existe, ele é pra você. E eu sou super aberto a trocar ideias com vocês, tá bom? Então, bora lá comentar. Obrigado mais uma vez por terem assistido até aqui. Tô muito feliz com, né, essa notícia. E vamos ficar torcendo aqui pra que seja bom pra todo mundo. Deixa a mim. Tchau, 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 tchau.